Turminha da Graça, hein? O Recomeço de Tati Preciso acabar logo com essa arrumação Daqui a pouco a mamãe chega da rodoviária com a minha prima Tati Agora sim, está tudo pronto! É, acho que chegaram! Aninha, chegamos! Tati! Olá, Aninha! Tati, venha ver o que eu preparei pra gente brincar! Olha só! Eu separei meus ursinhos, minhas bonecas e até limpei minha super casinha de bonecas! É, estou vendo! A minha mãe me fez trazer um monte de agasalho e nem está frio aqui! Por causa dela, eu só pude trazer esta boneca! Ah, ela não tem culpa! É que o tempo muda muito por aqui! Sei! Mas você sabe que eu tenho muito mais brinquedos, não é? Claro que sei! Esta casinha é pequena demais para minha boneca! Brinca com esta aqui, então! Tive uma ideia! Eu vou ligar para as minhas amigas para virem brincar com a gente! Espera aí! Isso não é justo! Eu tenho um monte de coisas legais na minha casa e não pude trazer nada! Quer saber? Se eu não posso brincar com as minhas coisas, a Aninha também não vai poder brincar com as dela! Hum! Vamos ver do que podemos brincar! Que tal uma escalada? Puxa! Que vizania! Acho que não vou conseguir segurar! Ou não! Puxa, prima! Você me deu uma boneca velha, hein? A perna dela caiu à toa! Que estranho! Ela não é tão velha assim! Ah! Não faz mal! Vamos fingir que ela está no hospital! Agora vou fazer sorvete para ela ficar mais feliz! Você tem maquininha de fazer sorvete? Tenho sim! Eu ganhei no último Natal! Eu vou buscar gelo e leite com chocolate! Já volto, tá? Essa maquininha de sorvete parece bem legal! Vou pedir uma para minha mãe quando voltar! Para que será que serve esta manivela, hein? Ops! O que aconteceu? Eu estava só vendo como a maquininha funciona e a manivela se soltou! Que pena! Estava com tanta vontade de tomar sorvete! Devem ser as minhas amigas! Tive uma ideia! Vou pedir para minha mãe levar a gente para tomar sorvete! O que acha? Tudo bem! Vai lá abrir a porta para elas! Vamos lá comigo dessa vez! Ok! Puxa, como vocês estão bonitas! Obrigada! Essa aqui é minha prima Tati! E estas são a Flora e a Liquinha! Olá! Oi! Meninas, que tal irmos todas de vestido para a sorveteria? Minha mãe não colocou nenhum vestido na mala! Eu empresto um vestido para você! Puxa, Tati! Esse vestido da Aninha caiu muito bem em você! É! Eu sei! Eu que dei de presente para a Aninha no último aniversário dela, sabiam? É verdade! E foi o único que serviu na Tati! Boa, meninas! Que sorvete vocês vão querer? Chocolate! Vou querer de uva! Oh! Oh, não! Sujei o seu vestido! Ai, desculpa, prima! Tudo bem! Eu sei que foi sem querer! Pior que mancha de uva não sai do tecido! Não é verdade, tia? É difícil de tirar, mas acho que se pode dar um jeito! Sei uma coisa que vai fazer você se sentir melhor, Aninha! Vamos fazer um brinde de sorvete à nossa amizade! Legal! Queria ter amigas assim! Liquinha! Vamos lá no banheiro me ajudar a passar água nessa mancha para ver se sai? Claro, Tati! Não se preocupe, querida! Depois eu cuido disso! Eu quero tentar tirar, tia! Vamos, Liquinha! Estou me sentindo tão culpada por estragar o vestido da Aninha! Não fica assim, Tati! Ela sabe que foi sem querer! Eu sei! Apesar de que eu acho que acabei fazendo um favor pra ela! Um favor? Por quê? Porque ela não deve ter gostado desse vestido! Afinal, por que ela resolveu emprestar ele pra mim ao invés de usá-lo hoje? Ué, porque foi o único que serviu em você, não foi? Não foi bem assim! Acho que a Aninha teria me dito se não tivesse gostado do vestido! Nós somos amigas! Amigos de verdade? Não mentem uns pros outros! Que coisa feia, senhorita Tatiane! Tia, tia! A senhora estava aí esse tempo todo! Então quer dizer que, de propósito, você quebrou minha boneca, minha maquininha de sorvete, manchou meu vestido e ainda tentou estragar minha amizade com a Liquinha? Sim! Mas por que você fez tudo isso? Por quê? Eu estava com inveja de tudo que você tem, mas agora estou muito arrependida do que fiz! Ela está mesmo, filha! Eu falei sobre como o Senhor Jesus fica triste quando nós invejamos o que é do próximo! Na Bíblia está escrito, Se tem amarga inveja e sentimento de separação em seu coração, não se glorie nem minta contra a verdade! Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica! Porque onde há inveja há perturbação e toda obra perversa! Agora eu aprendi a lição, Aninha! O que eu fiz foi muito feio mesmo! Me desculpa! Claro! O importante é que você nunca mais vai fazer isso de novo! Né, prima? Nunca mais! Prometo! Então tá! Vamos esquecer de tudo isso e recomeçar do zero! Então eu proponho um brinde ao recomeço da Tati! Viva!